Fala pessoal do YouTube, beleza? Aqui que fala o Arthur. Hoje eu tô aqui para poder apresentar para vocês mais um mapa grátis para o ETS 2 1.50. Muito bem gente, hoje eu tô aqui no mapa um pouco diferente. Esse aqui é o mapa Seibo da Argentina. É um mapa gigante que facilmente tem mais aí de 200 cidades. Eu já fiz um vídeo sobre ele alguns anos atrás e hoje eu tô aqui para revisitar ele e mostrar as novidades que vieram. Então se você curte o ETS 2 e quer conhecer esse mapa, deixa o like aí para poder apoiar e vem comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Muito bem gente, tô aqui agora na cidade de Realicó, esse nome estranho aí da Argentina. E esse mapa aqui você tem me pedido muito para fazer vídeo sobre ele. Recebi diversos comentários aí de várias pessoas pedindo e hoje estou aqui revisitando ele. Bom, vocês estão vendo algumas imagens aí desse mapa e realmente é perceptível que diante de um mapa gratuito ele tem uma excelente qualidade. Esse é um mapa que a maioria dos seus objetos, materiais e o portfólio dele como um todo é original da SCS, mas os editores aí dele sabem fazer um uso muito adequado, né cara, de todos os recursos aí que a SCS dispõe no editor, o que faz dele um mapa com uma excelente qualidade e principalmente aí tratando-se de um gratuito, deixa ele muito à frente de outros mapas aí que não usam muito bem o editor. O destaque que eu posso dar para essa cidade é esse posto aqui da Shell. Dá para ver a quantidade de detalhes que temos aqui na parte das texturas, vários caminhões parados, esses aqui que são a maioria próprios aí do mapa, né? Models de caminhões e reboques aí que são feitos pela própria equipe e mesclando isso com o uso de alguns objetos aí, materiais próprios do jogo, né? E realmente ficou muito bom, quem desenvolve esse mapa aqui está de parabéns pelo trabalho que é desenvolvido, porque não somente a parte das texturas aqui e o posto, mas também o cenário dele como um todo é muito bonito. Pode-se dizer que todo esse conjunto dele remete muito é um mapa pago, né cara? Que tem uma equipe muito mais avançada para poder desenvolver tudo aí. Então realmente não é comum ver mapas desse tipo aqui com tanta qualidade, porque é de fato algo que tem que se parabenizar. Bom, entrando mais aqui na cidade, dá para ver também uma coisa muito interessante que tem nesse mapa, que são empresas realmente realistas, né? Essa aqui é a John Deere, uma empresa realista, né cara? Que faz tratores aí e máquinas agrícolas de modo geral. E é muito interessante ver como que o mapa gratuito traz não somente essa modelagem aqui de uma empresa realista, como também o próprio nome e o logotipo dela aqui no mapa. Tudo muito bem feito, aqui é bem interessante de analisar, dado o fato de que vários mapas gratuitos aí não possuem empresas realistas, né? São apenas fictícias. Então é muito bom ver como que esse mapa soube trabalhar isso também. Aqui aparentemente tem um mini ponto de ônibus, né? Esse mapa também dispõe de mod de passageiros incluso na logística, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Temos também esse posto YFP, aliás, YPF. Acertou! Aparentemente também é um posto realista, né? Que existe realmente na vida real. E não somente essas empresas que eu mostrei aqui agora, mas também várias outras aqui na cidade. Tem o próprio nome real, são empresas realistas aí que existem na vida real. E até o posto que eu mostrei também. Então são grandes virtudes aqui desse mapa que de fato tem que ser avaliado aqui e mostrado para vocês. Agora há pouco eu disse, né? Sobre o modo de passageiros que esse mapa tem. E agora eu estou aqui na rodoviária dessa cidade. Esse mapa, eu não sei se tem rodoviária em todas as cidades. Eu sei que ele tem sim rodoviárias. Não sei se são em todas as cidades. Mas o fato é que ele dispõe do modo de passageiros incluso. Então caso você queira jogar neste mapa com ônibus, você pode também. Uma vez que ele tem o modo de passageiros e para quem joga de caminhão, também tem reboques de brinde que vêm de graça, né? Afinal de contas é um mapa grátis. Daqui a pouco eu mostro isso mais para vocês, mas realmente por ser gratuito ela é extremamente completo, viu gente? Continuando aqui então, vamos dar uma rápida pincelada sobre os veículos que estão rodando no tráfego desse mapa. Esse mapa ele mescla os veículos que são próprios do jogo e alguns aí que são feitos pela própria equipe. Então pode-se dizer que ele tem um tráfego levemente modificado, o que também é muito interessante porque não é fácil a gente ver isso em mapas gratuitos para o ETS 2. E com certeza isso aí dá um ar totalmente diferente para o mapa e faz dele muito mais interessante e atrativo do que outros aí que a gente vê no ETS 2 como um todo. Próxima cidade, estou aqui agora em Nueva Galia. Essa aqui é uma cidade nova que veio nessa versão 2.6 do mapa Seibo. Inclusive é uma cidade muito pequena, minúscula, que fica aqui na rota 188 que liga a cidade que eu estava antes, que é Realicó até essa aqui de Nueva Galia. Realmente é uma cidade minúscula, só tem esse posto abandonado. E essa mini empresa aqui é a empresa Seibo do próprio mapa, não é realista. Realmente muito pequenininha a cidade, é só um ponto aleatório aqui no mapa que eles colocaram como uma cidade. Mas realmente no que diz respeito à qualidade, o mapa é realmente muito bem trabalhado. Realmente tem um pouco o tráfego, por isso que está com o tráfego mais lotado, dá para ver bastantes veículos dele, que eu disse agora há pouco, que são próprios aí do mapa. Então no que diz respeito à qualidade geral dele, cenários, texturas, é muito legal mesmo, e é totalmente diferente aí da maioria dos mapas gratuitos que a gente tem para o jogo. Então com certeza esse mapa aqui é uma excelente opção para quem quer realmente jogar no ETS 2 com um mapa diferente dos brasileiros, que tem uma ótima qualidade, não é tão pesado, daqui a pouco eu vou comentar melhor sobre isso. De fato, a galera que desenvolve esse mapa aqui está de parabéns, porque ficou muito bom mesmo. Não somente atualização, mas todo o trabalho que é feito aqui nesse mapa. Próxima cidade estou aqui agora em General Alvear. Pelo que parece, tem duas cidades com esse mesmo nome aqui no mapa. Essa aqui é General Alvear, MZ, que está entre parênteses, e a outra é só General Alvear, que fica na outra ponta do mapa. Eu não sei porquê que tem isso, mas de fato essa aqui é a cidade nova, que fica na rota 143. Tanto a rota quanto a cidade vieram na última versão, que é a 2.6. E de verdade eu tenho que tirar o chapéu para esse mapa, porque me surpreendeu demais. Tudo que o pessoal comentou sobre ele, de fato, é verídico. É um mapa que tem muita qualidade, não parece um mapa gratuito, parece um mapa pago, que realmente tem uma excelente qualidade. E na minha opinião, com certeza é um dos melhores mapas gratuitos que tem para o ETS 2, se não for o melhor. Fazia tempo que eu não vi um mapa como esse, que realmente dá gosto de ver. Extremamente caprichado, soube usar muito bem os recursos do editor. Quem desenvolve esse mapa aqui, realmente deu um show. O cara fez o que tinha de melhor possível. Eu nem conheço os caras que fazem esse mapa aqui, mas de verdade ficou muito bom e tem que se elogiar mesmo, porque isso aqui não se vê em outros mapas do ETS 2 que são gratuitos, viu? Bom, vou aproveitar aqui esse momento para comentar um pouquinho sobre o desempenho do mapa e também sobre o complemento de DLC. Bom, esse mapa aqui, por incrível que pareça, ele é muito leve, ele pesa apenas 670 megas, dividido em 4 partes. A otimização dele parece ser muito boa, para carregar aqui as cidades não tem me dado problemas, coisa que está acontecendo em vários mapas do ETS 2. Mas, pelo que parece, esse mapa aqui está sendo muito bom nisso. O desempenho está muito estável. E eu acredito que desse jeito que ele está aqui, ele vai rodar muito bem na grande maioria dos computadores aí, sem nenhum problema. Outra coisa também, no que diz respeito a complementos de DLC, e isso pode ser um pouco complicado para algumas pessoas, porque esse mapa, ele obrigatoriamente a gente necessita de todas as DLCs do jogo para poder funcionar, até porque toda essa qualidade que a gente está vendo aqui nele, não surgiu do nada. Isso aqui, tudo retirado das DLCs do jogo, os materiais que eles usam, e claramente as DLCs mais novas possuem muito mais qualidade, muito mais materiais, que é de lá que eles importam para colocar aqui no mapa. Então, se você não tem todas as DLCs de mapa, você vai precisar delas, porque ele não tem pacote de complementos de DLC. E o que você pode tentar fazer, caso você não tenha as DLCs e não queira comprá-las agora, é tentar usar os complementos de DLC de outros mapas do jogo que você tenha. Não sei se vai funcionar, é um teste que você pode fazer, mas, enfim, é o que eu posso fazer para te ajudar nesse momento, né? Se tivesse um ponto negativo para citar, talvez seja esse, de não ter complementos de DLC, mas ao mesmo tempo é parcialmente compreensível, porque complementos de DLC é uma gambiarca, dá bastante problema, é bem difícil manter funcionando, então realmente ele não possui, aqui, e aí nesse caso, ou você compra as DLCs do jogo, ou tenta complementos de outros mapas. Para finalizar aqui a parte de amostragem do mapa, estou no menu para mostrar os reboxes que tem de brinde. Vindo aqui então em catálogo e clicando em índice de reboxes, vamos ter aqui todos os reboxes que temos no jogo, mas como eu disse, nesse mapa ele possui reboxes próprios, esse aqui é um deles, é um Cider, ou melhor, uma Vanderleia, aparentemente. Três eixos aqui espaçados, muito bonito, muito bem feito, dá para ver que até a roda dela aqui é diferente, uma das próprias do mapa que eles criaram e colocaram aqui nos reboxes. Temos este outro rebox também, bem diferente, né? Três eixos espaçados, da Randon. Temos este rebox refrigerado, Turbo King, também muito caprichado, parece muito com o que tem no mapa RC Brasil, por sinal, que eu fiz vídeo semana passada. Temos esse tanque de combustível que eu achei top, muito, muito legal, muito caprichado, extremamente bem feito mesmo. Temos também esse rebox boiadeiro, bem diferente. Deve ser lá para o lado da Argentina que tem nesse estilo aqui, porque no Brasil é bem diferente, né? Rebox com carga viva. Temos essa caçamba também, que está meio bugada, com essa lona aqui em cima. Certamente está bugada só aqui nessa parte, né? No jogo não deve estar desse jeito, mas bem diferente também, muito bonito. E aqui nós temos os passageiros, né? Que já vem aí no mapa também. Carga de passageiros e mutilho para você poder jogar nele. Bom, mas é isso aí, gente. Está feito para vocês mais um vídeo aqui no ETS 2. Mostrei esse lindo mapa gratuito aí para vocês, que realmente vale muito a pena baixar. Parabéns aos criadores aí pelo trabalho. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o like aí para poder apoiar. Já se inscreve no canal também e ativa o sininho para você ficar por dentro. Olha o cara fazendo cagada. Eu não estou suportando mais. Para você ficar por dentro das novidades do ETS 2 que eu posto no canal toda semana. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo apoio de vocês e até o próximo vídeo.